A CIDADE NO BRASIL 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 Confusing what is real This comfort in the sea has pulled itself upon me Distracting, reacting Against my will I stand beside my own reflection It's haunting, how I can't see To find myself again My walls are closing I can't see Oh my god I can't see Oh my god I've felt this way before So insecure Oh my god Oh my god She's feeling good You're feeling good Oh my god I'm feeling good So here's what I'm so sorry Confusing all this fear Crawling in my skin These wounds, they will not heal Fear is how I fall Confusing, confusing all this fear Terrific times! Do or— Got you, my Warden! Far off! Fdot page. É a clica sua, Niki. Tá voltando. É, Té. Primeiramente, agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida. Um forte abraço pros amigos meus. Fortaleceu nós nessa louca vida. Eu nem sei como agradecer. Foi boinha que me deu a mão. Na metade, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração. E o menos aqui virou jogador. E o menos aqui a vida levou, é batido roupa no batido. E o ladrão que virou pastor. Louca vida, vida louca. Custo parar ou pra aprender. Vem tipos maloqueiragem, então basta viver. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela saúde, a família. Eu já não posso fazer dinheiro. Pelo dia de vida. Peço que vejo que todos os seus anjos me guiam. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pelo pão de cada dia. Obrigado Deus pela polícia, a família. Obrigado Deus pelo dia de vida. O Ratinho, o Ratinho, vem aqui ó, aquele guia lá, vem aqui ó, aí a linha dele aí ó, vem você aqui onde eu tô aqui ó Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos Ó Vamos lá, vamos lá E vamos lá A vida louca, custo paru pra prender Um brinque é uma louqueiragem, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de capatinho Aí, ali ó, ali ó, agora ali ó Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelos dias de vida O que viola que todos Deus a jubilhar Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde e a família Obrigado Deus pelo dia de vida Pessoa que me ama, que meus anjos me guiam Despera a Zé! Despera a Zé! Que lindo! Ai, não vai pegar na taça? Segura! 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 Ai meu Deus! É a trica sua, neguinho Respeite Calma, calma, calma Show Obrigado, meu Deus E aí, Biel É louco, que show, man Adrenalina do caralho É a trica sua, neguinho Ô Igor, Igor, pega por cima aqui, Igor Pega lá, moleque, faz um furinho aqui, ó Pega lá, moleque, pega lá Pega aí, pega aí, tem moleque Qual que é a outra? Traz essa daí Peraí, peraí Peraí, peraí, pra não fazer merda Deixa o biscoito reto, gente Essa daí, ó Peraí, peraí Dá um mãozinho desses dois lados Dá um mãozinho desses dois lados Dá um mãozinho desses dois lados Pode liberar Vem pra cá, vim pra cá, vim pra cá News, boa, vim pra cá πολύ